Esse projeto eu apresentei como forma de corrigir talvez uma lacuna que existe no município de Vila Velha. Aqui em Vila Velha, pelo segundo ano consecutivo, tem sobrado dinheiro do Fundeb. Há sobras do dinheiro do Fundeb. Que bom. Esse dinheiro está sendo repassado para os caixas escolares, para as escolas. O que eu estou propondo? Que o prefeito seja autorizado a fazer um rateio dessas sobras do Fundeb para os profissionais do magistério. Notem bem, eu não estou obrigando o prefeito a fazer isso. Estou autorizando, uma lei autorizativa. Então eu não vejo por que essa ilegalidade. O Fundeb, a lei 11.494, diz no seu artigo 22 que no mínimo 60% tem que ser aplicado com o magistério, com o pagamento de servidores do magistério. Vereador João, eu estou esquecendo que nós derrubamos o parecer da pessoa do Fundeb. Sim, eu quero porque esta casa vai marcar pontos com os professores do município de Vila Velha. Esse rateio seria feito no final do ano como forma de abono aos profissionais de educação que ganham tão pouco aqui no município de Vila Velha. Queria que os companheiros me ajudassem a derrubar esse parecer e o projeto continuasse a transcorrer normalmente. Obrigado, Sr. Presidente.